Oi gente, tudo bem? Boa noite, como é o ar? Deixa eu virar aqui pra outro. Se vocês conseguem ver os produtos. Ai, descabelada. Quem tá aí, boa noite. Gente, desculpa, ontem não deu pra vir aqui. Era produzido ontem, então, gomenon sai. Bem quando eu tava colocando os crianças pra dormir, ele ainda passou mal. Vocês já viram, né? Bagunça, lavar tudo. Olá, a Priscila. Hoje o celular tá um pouco distante, gente. Eu fico... Acho que eu tô precisando de usar óculos. Então, gente, olha só. Olha só. Olha só. O monte tem um, dois, três, quatro. Serão sorteados quatro. De repente cinco. Cinco, não, talvez. Ah, não sei. Esse aqui. Olá, Júlio. Olá, pessoal. Gente, que calor. Que calor. Vocês estão vendo? Tô suando. Porque eu cheguei agora um pouco aqui nesse quarto. E agora que eu liguei o ar-condicionado, tá muito calor. Boa noite. Pessoal que trabalhou hoje, eu descaro essa uma desse, né? Um dia inteirinho. Paulinha, Ricardo, Sônia, Kelly. Boa noite. Bom dia, pessoal do Brasil. Esse horário, pessoal do Brasil, né? Não é tão tarde, né? Quer dizer, não é nada tarde, né? Porque geralmente eu faço meio-dia. Então fica meia-noite, pessoal do Brasil. Hoje, dez horas da noite, fica de manhã, pessoal do Brasil. Então, bom dia. Oh, haio gozaimasu. Então, gente, olha só o que aconteceu. Tem um vlog meu lá no canal, Nihongando com o Nanda. Um dos últimos. É um dos últimos. Na verdade, é o último. É o último que tá lá. Que aí, eu dou um passeio no shopping super rápido com a Helena. E aí, eu vejo esses kits, né? Esses kits que eu vou mostrar hoje pra vocês, gente. Eu falei assim, que legal, que legal. Por um momento, eu quis muito que as crianças crescessem rápido, assim. Muito rápido pra eu poder fazer com eles. Porque eu sempre gostei. Quando eu era criança, também eu gostava de fazer essas coisinhas, assim, com a mão. Em vez de comprar brinquedo pronto, às vezes fazer alguma coisa diferente, assim. Eu gostava muito disso. E, né? Estudos. Estudos. Achou? Tá aqui. Estudos. Falam, né? Que é bom pra coordenação motora fina da criança. Paciência. Isso aí, gente. Isso aí é verdade. Porque eu fiz um kitzinho aqui e eu precisei de um pouquinho de paciência. Eu já tava assim. Então, paciência. A gente ia ensinar, né? Paciência pras crianças. Então, assim. Eu fiquei pensando, o que as crianças japonesas fazem nessa época do ano? Que são, tipo, 40 dias de férias. O que os pais fazem pra entreter as crianças? Então, eu vi essa sessão do íon e aí eu vi a resposta. Então, assim, um monte de coisa fora, assim, de casa, né? Porque, às vezes, tem typhus. Às vezes, não dá, né? Pra você sair. Tá muito calor lá fora. Então, você tem que arranjar alguma coisa pra entreter as crianças dentro de casa. E aí, então, que eu vi esses kits. Eu falei, nossa, eu vou mostrar pro pessoal. Lá no canal do YouTube, eu mostrei um pouquinho lá. Na verdade, eu mostrei bastante coisa lá. Aqui, eu comprei alguns. E as minhas crianças, elas não têm condições de fazer isso ainda. São pras crianças um pouquinho mais velhas. Então, eu vou sortear pra alguém que tá assistindo essa live aqui. Eu nunca fiz sorteio, assim, de fazer uma live e logo em seguida já fazer o sorteio. Porque como eu uso um site de computador, tá aqui. Quando eu uso um site que ele pega os posts anteriores, vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, eu faço sorteio amanhã. Mas, de qualquer forma, quem comentar aqui nessa live que vai tá participando do sorteio, pode comentar qualquer coisa, tá? Só que é o seguinte, gente. Eu só posso enviar isso aqui pra quem está no Japão. Mesmo quem estiver no Brasil e queira receber aqui no Japão, alguém que conhece, alguém da família, ou que dá pra alguém de presente, não tem problema. Mas é só ser enviado pro endereço aqui no Japão. Boa noite. Escuta, gente. Olá, olá. Então, vamos lá. Eu comprei um e, no próprio dia, a Dani tem filhos nessa idade aqui, né? Com certeza, vai ser muito útil. Eu comprei um, olha só. Esse aqui eu fiz com o Kaito. Na verdade, é pra seis anos. Acima de seis anos. Ou seja, o dobro da idade dele. Quem acabou fazendo praticamente tudo fui eu. É, mas ele, como ele gosta dessas bolinhas que chama de Super Bowl, Super Bowl, né? Umas bolinhas que você, só de soltar assim, ela já quica bastante, né? Que chama isso. Eu quero pros meus alunos. Ai, quem falou? Tá em cima. Ai, quem passou? É a Sensei? Ah, quer, 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 tem. A gente comendo assaio, colocando um monte de dedo aqui. Né? Eu quero, não quer, né? E aí, então, eu comprei esse aqui. Esse aqui a gente fez junto, né? É fácil de fazer. Já vem tudo que você precisa dentro dessas caixas, tá? Eu não consegui achar a bolinha que a gente conseguiu e a gente fez. Até ontem, ela não estava perdida. Agora, antes da live, eu e o meu marido, a gente ficou caçando a bolinha e a gente não encontrou. Eu peguei uma bolinha parecida, né? Mas isso aqui não é desse kit aqui. Ela fica dessa cor aqui, parece o... A Planeta Terra. Que tem azul, tem verde, tem um pouquinho de branco. Mas é uma bolinha que fica mais ou menos desse tamanho. E aí, você faz a bolinha. Então, é muito interessante esse negócio do processo de você fazer. Aqui vem todos... Ó como é que tá a caixa. O cara que quis abrir. Então, aqui tem todo o processo, assim, de como fazer a bolinha. Aqui tem vários plásticos de várias cores. São plásticos, é plástico isso aqui. Aí você coloca numa caneca com água quente. E aí depois, né? Ele vai derreter, ele vai ficar mais mole, mais maleável. E aí você vai fazendo a bolinha. Na verdade, dentro tem uma bolinha. Mas é uma bolinha bem pequenininha. É uma bolinha normal. E aí depois, com esse outro material aqui, você vai fazendo com que ela fique mais... Fique maior. E ela aqui, que a gente olha só. Vamos ver se dá pra mostrar. Dá pra ver, gente? Só de soltar. Quem mora em apartamento, o vizinho de baixo fica doido. A gente só deixa brincar só durante algumas horas do dia. Porque fica... Ela fica demais. Então, esse aqui foi o que... Foi meio que o mais indicado pra idade do Kite. Que nem é pra idade dele. É de 6 anos. Acima de 6 anos. Custou mais ou menos 600 ienes. Então, assim, não vamos pelo preço. Vamos pelo processo. Não vamos pelo produto. Pelo processo de fazer. Porque se você... Essa bolinha que custou Hyakuen ou Ni Hyakuen. Aquelas do Gachapão, sabe? Gacha Gacha. Então, ou foi 100 ienes ou 200 ienes. E pra fazer uma custa, tipo, 600. Então, não é pela bolinha. É pelo processo. Tá bom? Esse eu não quero, não. Esse aqui, então... Vende lá no Yon. E eu acabei não, né? Eu voltei hoje do Yon. Fui no Yon hoje, no mesmo lugar. E aí, já tinha uma prateleira inteirinha. Já tava toda vazia desses produtos aqui. Então, pode ser que já não tenha tanta variedade, assim, disponível. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar a mostrar pra vocês o que eu tenho aqui de coisa fechada. Esse aqui, deixa eu mostrar primeiro a idade. Deixa eu ver aqui. Ele sempre vai estar escrito aqui qual a idade que seria indicado pra brincar com isso daqui. Assim que eu achar, eu falo pra vocês. Ele disse que pra menos de 3 anos não dá isso daqui. Deixa eu só ver. Ah, 10 anos, gente. 10 anos de idade. 10 anos. Aqui tem o nível de dificuldade. Esse aqui é o nível 2. Nível 2. Vai de 1 a 5. Vai de 1 a 5 nível de dificuldade. Esse aqui é o dificuldade 2. Então, quando você for comprar também, é bom dar uma olhadinha nisso. E aí, pra montar esse aqui, você precisa de caixinha de leite. Né? Caixinha de leite desse tipo aqui, do Japão. Ou então, uma caixinha... Uma caixinha não. Uma... Uma garrafinha. Né? Uma garrafinha de suco ou então de água pra você fazer. Isso aqui é um cofrinho. Né? Deu pra perceber aqui? Que tem as moedinhas aqui, tem a abertura e você faz um cofrinho. Só que ele fala alguma coisa. Não é um cofrinho normal que você põe a moedinha. Quando você põe a moedinha, ele fala alguma coisa aqui, ó. Vamos supor. Fala arigato. Ou então, fala o que você quiser gravar. Então, assim. Eu vou abrir as caixas, gente. Só pra poder mostrar o que vem dentro. Tá bom? Quem receber os negócios vai estar tudo aberto. Mas é só pra mostrar aqui. Olha só. Vem só isso dentro da caixa. Você acha que é o maior caixão, não é uma coisa? Olha só. Tem só aqui. Isso daqui praticamente. Né? Porque o principal mesmo é a caixinha de leite. Porque a caixinha de leite não vem. Você precisa guardar alguma de casa. Aí aqui tem todas as instruções. Vou mostrar como é que é as instruções também. Vocês vão ver que é bem fácil de fazer. Olha só quanto desenho. Porque pra criança tentar fazer sozinha. Então, assim. É muito, muito bem explicadinho. Então, assim. Mesmo que não saiba o japonês. Com certeza. Vendo os desenhos aqui. Não tem como ficar perdido no processo. E aí, então. Eu vou só resumir, tá, gente? Que, olha só. Tem vários designs que você pode fazer. Que ele dá as dicas também. Né? De robozinho. Ou então de alguma outra coisa. E aí, a parte que eu acho que precisa de mais... É... No caso, né? É... Prestar atenção. É essa parte aqui. Olha só. Ele vem, tipo, um... Um... Ai, esse aqui tá fechado. Tá lacrado. Esse aqui eu não vou abrir, não. Mas acho que dá pra ver. Porque é isso aqui que você vai gravar. Fazer a gravação da voz. Então, a criança grava alguma coisa. Tipo... Né? É... Tipo o quê, gente? O que você gravaria pra eu colocar num cofrinho? Tipo, arigatou? Né? Arigatou. Ou então, assim. É... Vamos economizar. Ou então... É isso aí. Né? Vamos economizar. Alguma mensagem que queira. Aqui também. É... Esse aqui é a parte da onde? Deixa eu ver. Ah, na mensagem. Né? De como você vai colocar... É... Essas... Essas coisinhas aqui, ó. De como que vai fazer. Então, assim. Pra menos de 10 anos fica difícil. Né? Fica difícil a criança conseguir fazer e dar certo isso daqui. Mas é... Acima de 10 anos. Né? Então, esse aqui pode ser feito tanto com a caixinha de leite. Ou então com uma garrafinha de água. Garrafinha de suco. Tá bom? Eu acho que é só isso aqui que tem pra fazer. Né? Hum... Deixa eu ver se mais alguma ideia aqui. Não. É isso mesmo. Ok? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem aí. Tá bom? Se eu puder ajudar aqui. Então, esse aqui é o primeiro. É o que a gente vai mostrar aqui. O segundo é uma de dohanbaiki. Olha só que legal. É uma de dohanbaiki. É uma maquininha de jiuço. É pra você montar uma maquininha de jiuço com papelão. Né? Que legal. Deixa eu ver quantos anos. Deixa eu ver se eu acho rápida essa informação. É... Vou mostrar pra vocês onde que tá escrito também, né? Pra vocês poderem ver quando vocês forem dar uma olhadinha no Ion. Ou então qualquer loja, né? Que venda departamento de crianças, coisas assim, tem. Deixa eu ver. Com certeza deve estar num lugar bem chamativo. E eu que não tô encontrando. Né? Então, assim... É... Geralmente vem, né? Bom, eu vou falando aí. Depois, a hora que eu encontrar, eu falo pra vocês. Eu vou abrir aqui também. Pra gente ver o que vem dentro direitinho. É... Então, além de montar, fazer parte do processo, depois ainda dá pra brincar. Esse aqui vem bastante coisa. Ó. É esse aqui. Olha que bonitinho. Atrás da... Aqui vem até aqueles negócios de ventilação, assim, da maquininha. Então, vamos ver, gente. Vamos abrir mais um aqui. Essa embalagem aqui. Olha, vem uns... Com a goma. Com a goma. Aqueles... Elásticos também. Tem alguns elásticos aqui. Depois a gente fica sabendo pra que que é. E aí, vamos ver. Esse é o mesmo, ó. Né? Aqui vem as instruções. Também, gente. Bem... Olha só. Bem colorido. Aqui, na verdade, é isso aqui pra você cortar. É isso aqui que você vai cortar pra fazer os juices, né? Os sucos. Aí, olha só. Isso daqui, gente. É aquele que eu falei. Precisa de um pouquinho de paciência, né? Olha só. Quanto passo a passo pra poder fazer. É praticamente um dia inteiro, né? Que você passa com a criança em casa. Né? Ocupa o dia inteiro. Dá pra ver tudo. Então, assim. É super bem explicadinho. Né? E aí, você... Ele mostra aqui como que é o mecanismo que... Faz a máquina trabalhar. Olha só. Ele... Aqui é mais informativo. De como que funciona uma maquininha de juice. Olha só. Às vezes a pessoa fica trocando lá a maquinista. A gente fica de olho lá pra ver como é que é dentro da maquininha de refrigerante. Mas é que ele mostra exatamente como que é feito o processo de você colocar o dinheiro. De você... De escolher o juice, né? Do suco. E ali... Como ele cai ali embaixo. Gente, tá ruim de ver, né? Ainda mais que a câmera trocada eu fico sempre confusa. Pra que lado mexer? Mas aqui é só a parte de informação. Deixa eu ver o que mais aqui. E aqui foi o que eu falei, né? Esse aqui você vai cortar. Tem uns picotezinhos aqui. Que é pra mostrar que é com a tesoura. Pra você colocar no juice. Ok? É isso aqui. Pessoal que chegou atrasado. Olá. Ah, o Kaique. Estamos aqui ainda. É... Aí o que mais? Deixa eu ver aqui. Esse daqui provavelmente é alguma coisa relacionada, né? A parte de... De... Como é que fala? Decorêjam. Decorêjam. É isso mesmo. Esse aqui são os juice. São os refrigerantes. Não sei se dá pra ver, mas tem uns picotezinhos aqui. Que você vai enrolar. Enrolar ele. Né? Deixa eu mostrar aqui. Você vai enrolar aqui e vai fazer 12 latas de refrigerante. Vai ser que é bastante, né? Aqui vem. Aqui vem tipo um vinilzinho. Hum, né? Não sei pra que que serve. Né? Vamos lá. É... E olha aqui. Esse aqui é a máquina mesmo. Então são cartões. Aqui dá pra ver melhor, tá vendo? Aqui já tá tudo cortadinho. Aí é só você tirar daqui, né? Desencaixar. Pra você começar a montar. Olha, tem esse. Esse. Mais esse. Esse daqui. Esse aqui. Ui, esse aqui eu já tirei um pedaço. É esse aqui. Este. Olha só. Agora chegou na parte bem legal aqui. Agora sim. Agora é a parte legal. Olha aqui. É a frente da máquina de refrigerante. Assim, né? E aqui vem, talvez, atrás, né? Atrás. A parte de trás. Então fica mais ou menos assim. Olha só, mãe, que fica. Fica até que grande. Olha. Olha só. Assim. E aqui, todos esses negócios aqui vai aqui dentro. E realmente você vai colocar a moedinha e vai cair o juço ali, né? Vai colocar. Tem lugar pra você colocar a moedinha aqui. Então assim, não é só o layout, não. É pra realmente o negócio funcionar. Então assim, é muito interessante. Muito legal mesmo. Olha aqui, ó. Aqui no caso você vai puxar, empurrar aqui alguma partezinha aqui e vai cair o juço aqui embaixo. Então aprende bastante coisa, né? Aprende como que funciona a maquininha. Aprende a ter paciência pra fazer tudo isso. Né? E deixa eu ver. Eu não vi quantos anos que é. Mas acredito que quem tem filho já grande, grandinho assim, vendo isso aqui, já sabe se o filho... Sabe mais ou menos, né? Se o filho tá apto pra fazer isso ou não. Não encontro essa informação de quantos anos. Quantos anos. Por quantos anos, mais ou menos. Tem uns que vem, vem... Gente, não tô achando. Acho que não tem mesmo. É. Olhei tudo, tudo, tudo. Tô procurando algum número. Não tem nenhum número aqui. Não. Não. Vou deixar aqui, talvez. Quem sabe, né? Mas esse aqui. Gente, questão de valores. Custa mais ou menos um décimo de 1.300. Tá? 1.300 ienes. Então assim, é um dia inteiro praticamente que a criança... Principalmente quando tiver irmão, é melhor ainda, né? Que é um presente. Um presente desse aqui pros dois. Será que dá briga? Deve dar, né? Mas já dá pra entreter as crianças nesse calorão. Deixa eu colocar aqui do lado. Depois eu arrumo direitinho. Isso aqui. Vamos pro próximo. Então, esse daqui. Olha que coisa mais linda. Gente, isso aqui eu fiquei morrendo de vontade de fazer. Né? Acho que isso não só pra criança, né? Atividade pra criança, pra adultos também. Olha só que legal. É uma casinha. De madeira. Que também é um cofrinho. Né? Ele também serve, tá vendo aqui? Que tem um lugar aqui pro cofrinho. E aí, vamos ver. Vamos abrir então pra... Só ali a caixa não tem graça. Deixa eu ver. Ah, talvez esteja escrito desse jeito, né? E tô procurando número. Talvez não tenha número. Mas ele tá falando, né? É... Tiroloxê idio. Então, assim... É pra acima de uns 13, 14 anos. Ok? Ah, a gamba tem que dar certo. Rodrigo vai pro xigotó. Né? Mas já tá participando do sorteio. Você já comentou, já participou do sorteio. Ai, gente. Esse cheirinho de madeira é tão gostoso. Então, vamos lá. Vamos ver. O que tem que tá tudo caindo, já? Vou mostrar aqui, então. Olha, ele já vem tudo cortadinho. As peças cortadas, mas não vem lixadas. Tem lixo aqui? Não sei. Talvez seja interessante ter uma lixa. Olha só. Tem uns, sabe? Os rebalazinha. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver, gente? Então, se de repente ter uma lixa também mal, seria muito legal. Tem aqui, tem uns que já estão aqui. Tem três aqui. Tem os rolinhos. Os rolinhos pra você fazer a casa. Então, os rolinhos estão separados, olha. Tem diferentes tamanhos, são pra diferentes partes da casa. E esse aqui também. Tem que ter só metade aqui. Né? Assim. E aqui tem o principal, né? Aqui também, olha só. Dá pra ver que tá tudo cortadinho, né? Então, é só desencaixar aqui. Né? Pra você ir montando a casinha. O que mais? O que é isso aqui? Ah, isso aqui deve ser o fundo da casa, né? A base. É que é só uma plaquinha de madeira aqui. Ok? Que lindo, né? E aqui tem a cola. Né? Será que dá pra tudo isso aqui? Essa colinha aqui? Essas são aquelas pessoas que eu gosto de encher de cola no negócio. Então, acho que isso aqui pra ver nem ia dar, não. Mas, é que legal, né? Boa noite, pessoal, que tá chegando agora. Cadê a caixa dela? Aqui. Aí, deixa eu ver aqui que não... Eu achei que tivesse... Hum... Cadê? 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 Ah, tá aqui, ó. Eu achei que... É esse aqui que eu tava procurando. Eu vou abrir esse daqui, tá, gente? Então, só um pouquinho. Isso aqui é onde você vai colocar a moedinha. E eu acho que faz um barulhinho. Faz mesmo. Peraí, gente. Faz um barulhinho. Quando você coloca a moedinha, ele faz algum barulho. Ele toca uma melodia, parece. É isso mesmo. Merodiga navareru. Ó, que legal. Ai, gente, cadê? Não tem uma moeda aqui, não? A gente só um pouquinho, ó. Vamos ver se dá pra funcionar isso aqui. Fiquei curioso, né? Deixa eu ver se tem alguma moeda aqui, solta. Acho que não vai ter, não. Se tiver, não deveria, né? Ai, pior que tem. Isso tá no alcance das crianças. Vamos ver se faz, gente. Ó, que legal. É um mundo pequeno. Ó, que legal, gente. Adorei. Tá bom? É, ele continua. E aqui... Cadê o Setsumejo? Setsumejo, ó. Ah, tá aqui, ó. É bem longo, né? A musiquinha. Aqui tem o... O Fama que faz. A casinha, né? A planta da casa. Ai, que lindo, né? A pessoa gostou, né? Ah! Lixa! Tá vendo, gente? Essas coisas do japonês, gente, eles pensam em tudo. Eu achando que eu ia, né? Falei, nossa, que precisa de uma lixa. Não tem lixa? Tem lixa também, tá? Uma lixinha aqui pra você lixar as pecinhas que você acha que tá meio áspera. Eles pensam em tudo. Eu achando que eu tava pensando mais que ele. Mas olha só. Aqui é a planta da casa. Né? Aqui. Aí você vai montando e vai colando, só. Montando, colando, montando, colando. Né? Aqui. E aí você tem um cofrinho. Todo seu. Né? Aqui. Você montou uma casa de madeira. Muito kawaii. E que ainda toca a musiquinha. Né? A musiquinha toda vez você coloca a moedinha. Quando toca a musiquinha assim, acho que as crianças, né? Querem sempre colocar a moedinha. Bom, que economiza, né? Economiza sim, né? Você consegue juntar com a ajuda das crianças. Isso aqui é o final, então. Né? Que fica assim. Adorei. Adorei. E olha só. Tem aqui as outras opções. Opções não são, tipo, coisas que você pode fazer também. Você pode colocar alguns outros objetos. Uma vaquinha. Né? Uns arbustozinhos aqui. Esse aqui tá bem bonitinho. Essa casinha também. Que eles colocaram alguma coisa aqui em volta. Então aí já vai dar imaginação. Né? Mas eu achei muito fofo. Muito fofo. Muito fofo. E o último, gente. Que eu tenho pra mostrar. Na verdade não é o último não. Tem mais umas coisinhas aqui. Que eu vou mostrar também. Que é muito kawaii. E é este daqui. Eu amei. Eu amei. Porque eu adoro calendário. E esse aqui é um calendário que você faz com a criança. Olha só. Dá pra ver. Aqui, olha. Aqui. É cada quadradinho ali. A criança escreve o número. Aí aqui em cima. Nessa parte. Aqui tem os dias da semana. Estão escritos em kanjis. Né? Tá ali começando do nijiobi. Né? Deixa eu ver. Começa de onde? Aqui. Nijigetsu katsuimoku kindo. E aqui os dias do mês. E aqui o quê? A gatsu. Aí você coloca aqui o mês. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Então é você que monta. Vem assim dentro. Né? Mas é claro que a gente vai abrir. Aqui vai ver bem direitinho como é que é. Eu não falei os preços, gente. Mas todos eles são por volta de mil. Mil e trezentos. Mil e duzentos ienes cada um. Tá bom? Então é aquele negócio, né? Não é... Você comprar um calendário é bem mais barato. Mas é o processo. É o processo de você fazer... Ui, ui, ui. Não pode misturar essas pecinhas de madeira, né? Ai, que bonitinho. Vem tipo um pedacinho de madeira aqui. Ai, é pra colocar... Ai, que cheirinho gostoso. Já vale o cheiro. Ai, meu Deus. Vou ficar chorando, cheirando aqui até a hora de mandar pra vocês. Pra sortear. Então vamos lá. Olha só como é que vem. E ele vem em diferentes cores também. Aqui. Ai, tá vendo um bichinho aqui? Tem um tipo um gingerbread man aqui. Mas é assim. E aí você só vai escrevendo. Vai escolher um lado. Pega a caneta colorida. Ou então caneta permanente. Escreve, né? Os números aqui. De um, né? Ao dia trinta e um. E depois escreve os meses. Os meses um, dois, três, quatro, cinco até doze. E... Que mais? Nossa, é muito simples de montar. Ai, aqui tem essa parte aqui. Deve ser a parte de trás. Esse aqui que é o suporte. Então fica assim. Aí ele fica só apoiado. Olha só. Tá vendo que ele é um pouquinho inclinado? E aqui você coloca aqueles quadradinhos ali. Né? Coloca os quadradinhos. Hum? Tombando. Ah, esse aqui? A toquinha? Nossa, vocês nem imaginam a farra que é quando tá os dois aqui. Então fica mais ou menos assim. Eita! Não dá pra ter uns negócios desse bonitinho em casa ainda, não? As crianças derrubam tudo. Ah, então fica mais ou menos assim. Tem mais umas coisas aqui. Tá, gente? Não sei. Não sei se tu mexeu aqui, mas deve estar dizendo. Ah, tá. É. É pra você colocar, de separar, né? Os meses, os dias. Né? Aqui. E o lindinho, mais lindinho de todos, que eu não achei que tivesse aqui, é que realmente vem com esse bichinho aqui, ó. Tipo o Gingerbread Man aqui, ó. Tá vendo que ele tá em cima desse toquinho aqui? Tem também. Faz parte do kit. Esse aqui eu acho que é super simples. Não tem nem idade, mas assim, ele é o nível de dificuldade tipo 1, né? Que é o mais simples de todos. E ele tá no tempo também, no tempo de você conseguir fazer, 0. 0 não, 1. Não tem 0, né? 1 só. Então assim, não demora muito. Então, não demora. E é fácil de fazer. Então, né? Dentre os outros aqui, acho que esse aqui é o mais fácil de fazer. E agora, deixa eu mostrar. Esse aqui tudo, gente, eu fui na loja do Ion. Né? Então, eu falei, né? Custou mais ou menos mil e pouco cada um desses daí. E aí, depois eu fui no Reclaim. Eu falei, deve ter alguma coisa também. Vamos ver o que tem aqui no Reclaim. E olha só que lindo que eu terminei de montar hoje. Gente, olha. Nossa, eu queria trazer o celular pra cá, mas ele tá no tripé aqui. Então, é melhor levar, né? A montanha até a Maomé. Vamos lá. Olha só essa casinha. Casinha não é casinha. É um tipo homicê. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só que coisa mais linda. Eu achei muito fofo. Eu tô impressionada com tanta fofura. E aqui, gente, é um espelho. Cadê? Né? Então, igual o cego. Um espelhinho aqui. Aqui tem as roupas aqui penduradas. Aqui tem uma mesinha. Aqui tem outra mesinha com mostruário de joias. A caixa registradora. Né? Tá por aqui. Aqui. Aqui sim. Vou mostrar pra cá. Então, olha só que lindo. É tudo feito de papel. E é muito simples de fazer. E é Hyakuen. Hyakuen. Isso. No Hyakuen. No Hyakuen tem isso. No Daiso. Né? No Seria. Eu não sei se tem alguma coisa. Tem uma manequim que também tá tombada. Vocês viram? Aí, tá aqui, ó. Tem a manequimzinha também. Aqui. Né? E aí, vou mostrar. Tem esse aqui. Eu comprei nessa caixa aqui. Então, super fácil de fazer. Mas requer muita, muita paciência. Porque às vezes o negócio sai. E você não precisa de nada. Você não precisa de tesoura. Você não precisa de cola. Não precisa de nada. Né? Minha mãe ficou doida com esses negócios. Né? Ai, de você tá fazendo, Dani? Porque eu adorei. Eu fiquei escondendo as crianças pra eles não verem eu fazendo. Né? Porque senão eles destroem rapidinho. Então, esse daqui, como eu falei, não precisa de nada. Não precisa de cola. Não precisa de tesoura. É super fácil de fazer. Só que requer paciência. Né? Porque demorou. Eu demorei umas três horas pra fazer isso aqui. É porque eu fiz em dois dias. Mas foi umas três horas. E esse daqui é outra opção também. Que é a casa. Olha só. Né? Kawaiiouji. Isso. Kawaiiouji. A cozinha. Aí, olha só. Vou mostrar como que fica pra vocês aqui. Né? Aqui tá com plástico. Mas, olha só. Eu vou abrir do plástico. Porque senão não dá pra vocês verem direito como que é aqui dentro. Como que funciona. Porque é bem fácil de você tirar aqui dos moldes, sabe? Deixa eu... Gente, quem não comentou na live aí, comenta aí pra tá participando do sorteio pra ganhar esses daqui, tá bom? A lojinha é uma fofura, né? Eu amei a lojinha. Olha só. O da lojinha abri aqui. Assim. Pronto. Eu nem olhei o Setsume Show. Eu nem olhei as instruções porque foi muito fácil. Muito auto-explicativo. Então, aqui já dá pra ver que isso aqui é a primeira parte que você tem que tirar, né? E olha aqui. Tem esses furinhos aqui que é aqui que você vai encaixar as outras coisas. Tá vendo? Dá pra ver? Ah, uma coisa interessante de falar. Né? Eu não sei se vai ter aqui, mas na lojinha... Ah, tem. Tá vendo? Esse candi aqui. Tá escrito aná. Esse aqui é o candi de aná de buraco. Então, esse aqui você joga fora. Tá? Porque tiver escrito esse candi aqui é pra você apertar aqui e jogar fora. Tá vendo? Isso aqui é uma janela. Então, não vai precisar desses quatro lugares aqui. Tá bom? É o contrário. Tudo o contrário. A câmera é o contrário. Tá bom? Então, só isso que eu tava marcando aqui pra poder falar pra vocês. Isso aqui, tá vendo? Isso aqui é pra jogar fora. Olha só, gente. Aqui. A espátula e a concha. Que fofinho. Que fofinho. Esse aqui eu vou sortear junto. Eu pensei em fazer pra mim. Pegar pra mim pra fazer. Mas, é... Eu já gastei minha paciência com o outro aqui do OMC. Mas, então, eu vou sortear junto. Tá bom? Então, coloca aí nos comentários. Eu já vou encerrar a live pra poder fazer o sorteio aqui. Eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho que pegar os comentários dessa live, eu preciso encerrar essa live e começar ela de novo. Vou pegar essa live aqui, aqui no computador, pra poder sortear os comentários. Então, assim, corre. Corre. Põe em qualquer coisa. Oi. Né? Se você já comentou uma vez, uma vez basta. Porque o programa, ele só aceita uma vez só. Tá bom? Então, quem já comentou, tá tranquilo. E, gente, quem ainda não conhece o canal lá, Nihongando com o Nanda, a página, amanhã tem o Hanashi do Shigeo, né? Shigeo Nakahara. Se você ainda não viu a live que eu fiz com ele duas semanas atrás, eu vou postar ela de novo no meu perfil, que ainda não postei lá, na verdade. Postei só na página. Que é muito legal. Muito legal. A gente ficou conversando uma hora e meia. É uma pessoa super, super legal mesmo. Dá várias dicas de como essas técnicas, né? Que a gente, às vezes, usa pra sabotar, né? A gente mesmo. Então, dá uma olhada lá. Tá bom? E eu já volto. Até mais, então. Bye, bye. Ai, ai. Deixa eu tirar aqui. Ai.